Boa tarde, pessoal. Tive mais uma revelação hoje, de manhã. Jesus me revelou em sonho. E vou resumir um pouco, né? Porque algumas coisas eu não vou lembrar, né? Mas algumas coisas eu peguei e estou aqui passando pra vocês. Foi quase o mesmo sonho que eu tive do outro vídeo passado que eu fiz. Bom, pessoal, eu sonhei que eu estava com o filho da minha prima no braço. Eu vi ele tem um ano. Eu estava ali na escadaria com um bocado de amigos meus daqui mesmo, próximos, vizinhos. E a gente estava conversando. E do outro lado da rua estava tendo uma festa. E nisso, de repente, o céu já era de noite, só que deu aquele apagão. E no momento que deu aquele apagão, como é que se diz? Começou a pegar fogo. Foi um apagão muito rápido. Foi e voltou. Como se fosse uma queda de energia. E quando acendeu o fogo lá do outro lado na festa, aí saiu acendendo tudo que é canto fogo. Fogo tipo aqueles negócios de fogos de São João que fica acendendo e ele fica um bom tempo assim. Tipo, eu não sei como é o nome dessa bombinha, não. E ficou em todos os cantos, em todos os lugares aqui. Perto de mim. Eu só sei que todo mundo correu desesperado. E meu esposo correu atrás da casa de uma vizinha minha. A gente correu também, que era onde o fogo, quando o fogo vinha, vinha fogo de vários lados. E parece que ele já vinha para atingir mesmo a gente, procurando mesmo. E eu vi aquelas pessoas correndo atrás também, os amigos meus correndo atrás. E a gente, e meu esposo, se vem por aqui, a gente foi assim. E o fogo vinha de lá e a gente corria para o outro lado. E eu com o filho da minha mão no braço. E nisso, que quando eu olhei para trás, que eu virei que o fogo estava vindo na direção das minhas costas. Pegou uma das pessoas, não sei se foi colega minha. Só sei que estava ali no meio e a gente conversando. E quando eu vi o rosto dela assim, derretendo assim. Aquela chama vermelha assim. Eu não via fogo. Como a gente acende fogo assim, não. Era fogo tipo lava assim. Eu derretendo e olhava assim. Eu disse, meu Deus, eu sou a próxima. Isso é que eu me escondia. E era fogo para todo lado. E quando passava, eu ouvi muita gritaria. E nisso, assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aí eu ouvi uma vez quando dizia, uma das pessoas falava assim. É a volta de Cristo, é a volta de Cristo, é a volta de Cristo. E a gente pegou, aí eu virei. Quando eu virei, parou mais aquela gritaria e tudo. Aí eu saí de trás da casa da minha vizinha. Estou falando bem rápido, porque a minha célula não tem muita memória. E eu saí, quando eu saí, eu vi os corpos assim, caídos de um lado para o outro. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que foi isso, Jesus? Isso foi no mundo inteiro. Aí, meu Deus do céu, o que foi isso? Meu Deus, será que foi a vinda de Jesus mesmo? Meu Deus, não sei o que. E muitas roupas assim, sem corpo, sumida. E muitos corpos assim. Eu disse, meu Deus, eu fiquei, Jesus, eu fiquei. Claro que eu tinha ficado aqui, eu não estou sem fim de Jesus, eu não estou na presença do Senhor, né? E eu disse assim, meu Deus do céu. E agora eu ficava desesperada, eu via muita gente desesperada. E muita gente querendo entender o que foi, muita gente sem acreditar. E eu via muitos crentes assim, da minha rua, né? Crente, até pessoas que andaram comigo na caminhada, né? Ficando também, e eu desci a escadaria da minha casa. E eu ficava querendo. Eu sabia já o que estava acontecendo. No início, eu me lembrava do filho da minha prima, que estava no meu braço. Aí foi que eu caí a ficha, que ele desapareceu. Aí eu fico, meu Deus do céu. Uma criança inocente, né? Jesus rebatou a criança do meu braço. Aí eu disse, se for o apocalipse, aí eu fiquei desesperada. E eu disse, porque saindo um pouco do sonho, esses dias eu estou tendo muito sonho assim. Tipo, Jesus me livrando do inferno. Eu querendo cair no inferno, indo para o inferno e Jesus sempre me alertando. Que está dando, assim, tipo, a última oportunidade. Me dando muitas oportunidades, me alertando através do sonho. Né? Aí eu dizia no sonho, eita, meu Deus. Por isso que Deus estava me dando o sonho direto, falando comigo no sonho. Que era para aceitar. E eu dizia, amanhã eu aceito, amanhã eu vou voltar, amanhã eu vou voltar. E nunca voltava. E eu dizia, agora, agora é tarde, agora é tarde demais, agora é tarde demais. Meu Deus, eu fiquei, eu fiquei, meu Deus. Agora eu, meu Deus. E muitas pessoas diziam, meu Deus. Aquelas pessoas que não acreditavam na vida de Jesus, passou a acreditar. E nesse, irmão, foi uma coisa assim. E é muito difícil. E assim, falar, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Jesus me deu essa revelação. Não foi sonho por sonho, não. Foi revelação mesmo. E Deus, que Deus, pela misericórdia, Deus me deu o dom, né? De revelação pelos sonhos. E quando eu oro, drogo meus joelhos no chão, mesmo estando afastada. Eu sei que Deus, Ele quer eu de novo na presença dEle. E sim, voltando no sonho. E eu vi as pessoas como pelegrinos. Pelegrinos. Não tinha casa mais. Não tinha casa. E vinha aqueles saudados assim. Aí, uma pessoa dizia assim. É, agora a gente tá num apocalipse. O apocalipse agora começou. Agora, pra servir a Jesus pra morar no céu, tem outra oportunidade. Vai ter que ser sacrificado. Em nome dEle. E ali, cada grupo assim, que eu olhava de um lado do outro, se tornava um grupo assim. Aí, vinha aqueles saudados assim. Aquele exército querendo pegar a gente. A gente se escondia. Eu enterrava debaixo de um buraco. Eles passavam. E era distante, distante, aquele tormento. Tormento, tormento. É como se Ele quisesse que a gente se visse a Ele. Se visse tipo uma geração, né? Assim, que a gente tinha que morrer. A gente tinha... Se a gente não negasse a Cristo, a gente seria salvo. A gente já tá num apocalipse, né? E a gente já era salvo. E nisso... E muitos que não negassem, teriam oportunidade. Mas você ia ser, tipo, morto pelo amor de Cristo e teria outra chance. E nisso eu via... E quando eles vinha outros saudados, surgia um e surgia outro. Era aquele tormento. A gente não tinha lugar mais. A gente era como um pelegrina andando. E nisso ele chegou aí. Tinha umas pessoas... Uma vizinha aqui perto de casa. E eu vinha lá vindo do trabalho. Ela passava sempre por aqui. Aí ela ficava decepcionada. Por que eu não fui? Por que eu não fui? Por que eu não fui? Deus foi muito injusto comigo. Não sei o quê. Não sei o quê. Começava a falar. E eu dizia a ele. Mas não é assim, não. Tem que entender o trabalho de Deus. Deus sabe. Porque você não subiu. Você também sabe por que não subiu. Eu acho que tinha que juntar mais o pé. Assim, eu falando... Eu não falei agora isso de juntar os pés. Aí eu acho que assim... No momento que ela estava tão desesperada. Que ela disse que passou... Então, ela servindo a Jesus. Não adiantou de nada. Ela foi tempo perdido na presença do Senhor e na casa do Senhor. Mas o erro não estava em Jesus. O erro estava nela. Nela. Por isso que não subia. E agora, para ela... Para a gente que ficou no Apocalipse. Agora está fácil. Jesus está dando salvação. Está a porta. Está ali a porta. Pedindo para que você se renda nos pés dele. Se entregue a sua vida para Jesus. Não tem sacrifício nenhum de morte e tal. Mas na segunda. Quem ficar no Apocalipse. Vai assim. No sonho que eu tive. Vai ter que morrer. Hoje a gente não precisa morrer. Vai ter que morrer espiritual. Vai morrer para o mundo e viver para Cristo. Eu estou falando muito rápido. Porque eu estou com medo que o vídeo acabe, Senhor. E nisso. Ela ficava murmurando muito. Muito, muito, muito mesmo. Porque eu não fui. Deixou injusto comigo. E eu só sei que já vinha outro batalhão de exército. Querendo matar a gente. E quanto mais ele via mais muito grupo. Ele não vinha para cima da gente não. Mas quando ele via só dois. Aí só sei que uma. Tinha umas pessoas também da família. Que estavam lá. E ele dizia. Vai morrer uma quantidade de pessoa. Vocês não vão negar. E eu dizia. Não negue Jesus. Não negue Jesus. Eu dizia. Parecia que eu ali. Eu ficava tão desesperada. Porque eu fiquei. Porque eu conheço a palavra. E eu dizia. Agora eu vou ter que ir. Eu vou aceitar Jesus. Aí eu me arrendia. Aceitava Jesus. E Jesus. Ele começava. Eu começava a falar em mistério. E era como se eu tivesse abrindo os olhos daquele povo ali. E eu dizia. Não negue. Não negue Jesus. Não negue. Aí morreu uma quantidade assim. Ficava tudo assim. Eles tudo com a metralhadora. E ele dizia. Aí eu dizia. Não negue muito. A gente não queria morrer. Eu disse. Mas vocês vão morrer de todo jeito. De todo jeito. E vai para o lago do fogo ardente. E como é que se dizia. Ali não há mais salvação. Então. Já que vocês não aceitam Jesus. Enquanto não tinha morte. Não tinha essas coisas. É livre. Tem liberdade. E agora. Para ganhar o céu. E tem que se arrepender de coração mesmo. Não só para morar no céu. Eu dizia. E Deus me usava. Eu comecei a falar em mistério. E nisso. Eu me lembro. Que ficava. Eu drogo o joelho. Aí eles drogavam o joelho. Assim as pessoas. Que tinha uma quantidade assim. Aí umas ficava. Eu ficava. Viva. Porque eu. Tipo assim. Eu. Como é que se diz. Era como se eu ficasse ainda aqui. Para alertar as pessoas. Né. Como se fosse hoje. Como as pregações. Tem os pregadores. Que Deus levam outros pastores. Presbíteros. Os missionários dele. Para levar a palavra de Deus. Era como se eu devia ficar no palco. Para mostrar. A segunda chance. E nisso. Eu só sei que. Quando eles drogavam os joelhos. Ali mesmo. E quando eles começavam a atirar naquele corpo. Aquele corpo sumia. Caía do chão. Mas o pano. Não tinha corpo mais. Ele sumia. Né. Não ficava o corpo no chão. E eu dizia. Ali Deus me mostrava que ali. Ele já estava sendo arrebatado. Já sendo morto. Né. Ali. E eu disse. E então. Então está adiantando. E eu começava a estender a mão. E começava a orar nisso. E depois voltava. Né. Aí tem uma. Uma. Uma colega minha. Colega minha. Que no sonho. Ela. Ela queria aceitar Jesus. Que a próxima era ela. Que ia ser morta. Aí nisso. Quando ela drogava o joelho. Quando ela drogava o joelho. Aí eu dizia. Vai agora aceita Jesus. Agora Jesus. E eu estendi a mão dela. E começava a orar. E eu via muitos demônios nela. Muitos demônios. E eles não queriam sair. Ela queria se libertar. Só que eles não queriam sair. E eu dizia. Sai. Em nome de Jesus. Sai. 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 E eu orava. Tipo. Com um terço. Um negócio assim. E eu dizia terço. E não sei. E eu começava a orar. 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 Com muita fé. E ele quando olhava para aquele terço. E via a cruz. Que tinha Jesus. Ele se. Se materializou. Assim. Olhou para mim. Assim. Deu uma gargalhada. E eu. Sai. Em nome de Jesus. Sai. Era o maior sacrifício para sair. E eu via ela ao mesmo tempo. E via o demônio lutando contra ela. Para não sair do corpo dela. Mas ela queria se libertar ali. E eu começava a orar. 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 E nesse. Eu acordei no sonho. Né. Acordei no sonho. Disse. Meu Deus. Mais uma revelação. Deus me deu. É porque assim. Tipo. Eu troco o dia pela noite. E eu tenho muitas. É. Assim. Eu já fui dormir de manhã já. E esse sonho. Foi uma revelação muito forte. Muito forte mesmo. E eu sei que esse sonho também. Deus está me alertando mais uma vez. Que ele me quer. Ele me quer. Está me dando mais outra oportunidade. Como a mim. Como você. E eu estou dizendo. É. Do meu fundo. Do meu coração. Que Jesus está voltando. O momento que eu estou falando para vocês. Primeiramente. Vem para mim. Né. Eu não sou nada. Eu sou pó. Sou cinza. Sou barra. Eu sou ser humana. Eu ergo. Não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Mas. Eu vou me votar. Eu não sei como ainda. Estou aqui falando para vocês. E dizendo que eu vou me votar. Mas eu vou me votar. Me hora para outra. Porque eu não quero. Né. Morrer sem a minha salvação. Porque é muito. É muito ruim. Para quem vai ficar. É muito triste. E eu não quero. Eu não quero isso. Né. Eu já tive muita intimidade com Deus. Saí. Né. Porque eu não vigiei. Mas. O sonho. Teve mais. Mas eu não me lembro mais. E uma das colegas minhas. Ela estava grávida. Que eu nem sabia. Né. Ela já tem uma filha já. Ela estava grávida. Quando eu desci a escadaria. Eu olhava assim. E eu vi a barriguinha dela assim. Grande. E ela dizia que desapareceu. Que tipo. A filha dela estava. No momento. A filha dela. Ela estava. Ela estava grávida. O bebê dela estava mexendo. E no momento que deu isso. Não mexeu mais. E a barriga dela murchou. Né. E desapareceu. Assim. Onde eu vi os irmãos pregando. E que eu li também o livro de Apocalipse. Algumas coisas assim. Que eu li faz tempo. Eu li o livro de Apocalipse duas vezes. E algumas coisas que eu entendi. Que num dia. Assim. O que ficar no Apocalipse. Um negócio assim. Os bebês. Ia sumir. As crianças. Ia sumir. De repente. E é isso irmão. Foi. Foi muita morte. Foi terrível. Foi terrível o sonho. Foi mais uma revelação. E eu agradeço a Deus. Por ele ter me dado essa revelação. E eu creio que quando eu me voltar. Deus vai me dar muitas revelações boas. Né. Eu não só tenho mais revelações. Só com arrebatamento. Mas eu tenho de som de trombeta. Que eu já vi um sonhado lá na frente. Só que eu não me lembro muito bem. Né. E é assim. Né. E eu peço que. Falei. Espero que você entenda o que eu falei. Né. Mas eu quero dizer que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu sou muito boa de me expressar. Falei muito rápido para dar tempo. Sou muito boa de expressar. Mas eu quero dizer que Jesus está voltando. E eu jamais ia brincar. Ia dizer. Se fosse um simples sonho. Eu ia falar. Porque quem ia pagar. O preço era eu. O castigo era eu. Porque com as coisas de Deus não se brinca. E uma. Quando eu estava na presença do Senhor. Eu via que não estava dando para mim assim. De tipo. De querer pecar. De muitas coisas assim. Eu me afastava. Quando eu não ia buscar. Porque a gente só sai da presença do Senhor. Quando a gente está passando por luta. A tribulação. E não aguenta as lutas. Porque a gente tem que passar. A gente sai. Né. Não aguenta. E tipo. A gente não vigia. E a gente cai. Né. A gente só tem que pedir força. E. E para eu estar lá dentro. Brincando. Eu. Muitas vezes. Eu me afasto. Muita gente pode dizer assim. Julgar. E. Como julga mesmo. Como fala. Já fui crente. Quanto. Tantas vezes. Não se afirma. Mas é assim. É como se diz a palavra de Deus. O cair é do homem. Mas o levantar é de Deus. Mas é assim. A gente sempre está aqui. E aprendendo. Errando. Errando e aprendendo. E. Vamos lá. Né. E. Peço a vocês que. Que vocês. Prestem atenção. Muito bem. Nesse sonho que eu falei. Que Deus toque no coração de vocês. Né. E vamos lá. Amém. E uma boa tarde para vocês.